Palestra os 10 mandamentos por Nilson Antônio Brenna Copyright 2015 by Nilson Antônio Brenna Todos os direitos reservados em 2015 por Nilson Antônio Brenna É proibido copiar este vídeo no todo ou em partes, sem autorização por escrito do criador Introdução Os 10 mandamentos da Bíblia são do livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17 A numeração dos mandamentos, de 1 a 10, acompanhada da palavra mandamento Aqui colocada para fim didático, não existe na Bíblia, onde o texto é contínuo O texto da Bíblia, nesta palestra, está sempre entre aspas As explicações a cada mandamento foram realizadas com a melhor intenção possível Como um pai se dirigiria a um filho no intuito de esclarecer e ensinar Entretanto, se alguma das explicações estiver em contrário ao que foi dito e ensinado por Jesus Deve-se considerar errada a tal explicação Cumpre a todos nós, assim, conhecer, estudar e meditar sobre tudo o que Jesus nos ensinou Então, falou Deus todas estas palavras Primeiro mandamento Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão Não terás outros deuses diante de mim Explicação ao primeiro mandamento Aqui, Deus lembra ao povo que libertou da escravidão Que foi ele, Deus, quem fez este fato acontecer Deus também ordena que este povo não adote outros deuses A não ser ele próprio Acredito que a essência deste mandamento É de que Deus mostra que ele é bom, benéfico, caridoso E que todo o seu amor por seus filhos é visível com atos concretos Palpáveis, através dos benefícios que ele concede a nós, seus filhos A ordem para que não tenhamos outros deuses é muito clara e simples Justificada pelo perfeito amor que Deus manifesta para nós, seus filhos Através de seus benefícios concretos Assim, acredito que é preciso, de nossa parte, que sejamos agradecidos E reconheçamos o amor que ele tem por nós Desta forma, estaremos prontos para receber os benefícios que nosso Papai Celestial deseja nos conceder Segundo mandamento Não farás para ti imagem de escultura Nem semelhança alguma do que há em cima nos céus Nem embaixo na terra Nem nas águas debaixo da terra Não as adorarás Nem lhes darás culto Porque eu sou o Senhor, teu Deus Deus zeloso Que visito a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração Daqueles que me aborrecem E faço misericórdia até mil gerações Daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos Explicação ao segundo mandamento Este mandamento é uma explicação, complemento e reafirmação do mandamento anterior Tendo-nos sido revelado que Deus existe Que Ele é o Criador de tudo Ele mesmo vem nos ordenar Que somente a Ele devemos servir e cumprir os seus mandamentos Por não conhecer as palavras da Bíblia Muitos pensam erroneamente que Deus não pune os pecados humanos Neste mandamento Deus explica quais são as punições e também Que Ele concede misericórdia aos que o amarem de todo o seu coração E cumprirem estes mandamentos Terceiro mandamento Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão Explicação ao terceiro mandamento Comete pecado quem age com frivolidade ou leviandade em seu dia a dia Seja consigo mesmo, seja com seu semelhante, com as tarefas que tem de cumprir Até mesmo com a própria saúde, etc. De forma que venha a sofrer posteriormente as consequências inexoráveis Às vezes, infelizmente, até trágicas Dos seus atos errôneos Se grave falta comete quem age de maneira vã no seu dia a dia Mais grave pecado faz quem assim age com Deus Neste mandamento, mais uma vez Nos é apresentada a seriedade do mundo celestial Deus ordena para que se lhe tenha respeito e seriedade E alerta para as consequências daquele que tomar o seu santo nome em vão Assim, devemos respeitar, honrar e temer a Deus Quarto mandamento Lembra-te do dia de sábado para o santificar Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro Porque em seis dias fez o Senhor, os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há E ao sétimo dia descansou Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou Explicação ao quarto mandamento Muitas pessoas há que nunca param de trabalhar Excetuados os casos justificáveis, descumpre este mandamento e incorre em erro Aquele que, não tendo necessidade real, trabalha todos os dias sem parar Simplesmente por falta de reflexão ou bom senso sobre o tema A semana tem sete dias E Deus nos ordena que reservemos um dia para descansar Não é um pedido exorbitante ou exagerado Muito pelo contrário Trabalha-se seis dias Descansa-se um Precisamos retomar as forças Nosso corpo físico e mental pede isso Se você tiver família Lembre-se que eles precisam de seu amor e companhia E você dos deles Esposa ou marido Filhos e filhas Pai, mãe, avós, etc Que agradável e reconfortante Passar ao menos um dia com as pessoas que amamos Passar ao menos este único dia semanal de forma integral Abandonando por completo a tarefa que temos de executar nos seis dias restantes Dê este alívio para a sua alma Você mesmo e seus familiares, caso os tenha, conhecerão a felicidade Respeite a si mesmo e aos que você ama e que também lhe amam Descanse um dia por semana Que orientação maravilhosa Nosso amoroso e bondoso Papai do Céu nos concede Quinto mandamento Honra teu pai e tua mãe Para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá Explicação ao quinto mandamento Todos têm um pai e uma mãe Ainda que muitos, como os órfãos, talvez não os conheçam Devemos ter espírito de gratidão aos nossos pais Nunca deve-se dizer ou pensar algo que os desabone ou desonre Para muitos, o pai certamente proveu o seu sustento e lhe possibilitou um lar E a mãe o amamentou, o alimentou, cuidou de suas doenças quando era bebê e criança Em nossa sociedade atual, é possível que pai e mãe tenham alternado ou realizado juntos Tarefas que antigamente eram distintas de pai e mãe Além disto, a mãe colocou em risco sua própria vida Para que você pudesse vir ao mundo Pois mesmo nos dias de hoje, com todos os avanços da ciência Vemos casos onde a mãe morre no parto Quem não teve pai ou mãe tão virtuosos Que cometeram ou cometem muitos erros ainda Deve igualmente honrá-los E, se você enxergar erro neles, perdoá-los e amá-los Jesus disse que, se não perdoarmos ao nosso semelhante Deus Pai que está nos céus Também não poderá perdoar os nossos pecados Lembre-se que você só está vivo porque seus pais existiram E, através deles, Deus permitiu que você viesse a este mundo Assim, seja agradecido e honre os seus pais Neste mandamento, Deus informa o benefício que ele, o Senhor Te concederá, caso você honre os seus pais Inversamente ao benefício, por dedução Tem-se a consequência da pena Que sobrevirá aquele que não honra os seus pais Acredito, inclusive, que devamos estender o significado deste mandamento A todos os nossos antepassados A quem devemos honrar Lembrando-nos deles Ter espírito de gratidão Orar e agradecer a Deus Sexto mandamento Não matarás Explicação ao sexto mandamento Nosso Criador Nosso Criador, Deus Pai Reservou somente para si O direito de vida e morte Não concedendo a nenhum ser humano O direito de matar Quem mata, sob qualquer pretexto Ainda que considere A sua própria vista Que seja por motivo justo Descumpre este mandamento Disse Jesus a Pedro Embainha a tua espada Pois todos os que lançam mão da espada A espada perecerão Mateus 26, 52 O mandamento é simples, direto e claro E não dá margem a uma segunda interpretação Ninguém pode matar Por nenhum motivo Note que ao ser cumprir este mandamento Estará de imediato estabelecida a paz na terra Sétimo mandamento Não adulterarás Explicação ao sétimo mandamento Marido e mulher são uma só carne Um só corpo Perfeição e beleza infinita é o casamento Através desta união Deus Pai permite a nós, filhos Participarmos do lindo e doce mistério da criação Vindo homem e mulher A serem eles mesmos pais Gerando filhos Em decorrência Ao lado de tão linda concessão Vem junto a responsabilidade Pela criação adequada dos filhos Fazendo penetrar-lhes o caráter O respeito E o cumprimento às leis de Deus Bem como O amor ao próximo Que é, conforme nos ensinou Jesus O mandamento sublime O adultério vem a quebrar A união perfeita e maravilhosa De marido e mulher criada por Deus Como os demais Este tema é amplo e complexo Sendo preciso lembrar aqui Das consequências aos filhos Que sofrem e não tem como aceitar Ou compreender a separação de seus pais Vindo quase sempre a manifestar doenças físicas E psicológicas Com frequência bastante sérias Seus problemas psicológicos Poderão vir a estar presentes Por toda a sua vida Há pessoas que não conseguem superar Ou em grande parte da sua vida Há pessoas que superam Quando amadurecem Ou criam juízo suficiente Para aceitar Compreender E perdoar a separação dos pais Na forma de traumas não resolvidos Como o mandamento anterior Este é simples, direto E não dá de forma alguma Margem a uma segunda interpretação Ninguém pode cometer adultério Sob nenhum pretexto Oitavo mandamento Não furtarás Explicação ao oitavo mandamento Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso Deus disse que eles ganhariam o pão Com seu próprio suor Trabalhando Vem a secolher os frutos E cada pessoa tem o direito de gozar Do fruto do seu trabalho Assim Nosso dever é não tocar Naquilo que não nos pertence Também este mandamento Não dá margem A uma segunda interpretação Ele é curto Simples Direto E claro Quem furtar Sob qualquer forma Ou pretexto Desobedece este mandamento de Deus Note que Ao se cumprir este mandamento Estará estabelecida a paz e a ordem na terra Visto que cada um Poderá comer o pão pelo qual trabalhou O progresso e desenvolvimento Que todas as nações almejam Será possível Nono mandamento Não dirás falso testemunho Contra o teu próximo Explicação ao nono mandamento Significa claramente Não mentir em prejuízo de outrem Ou em uma só palavra Não caluniar Não se leva vantagem alguma Prejudicando os outros Por exemplo A nota baixa de um aluno Na escola Não aumenta a nota dos outros Cada um Se quiser obter o diploma Terá que se esforçar E estudar por si mesmo Para obter boa nota na prova Ou seja Cada um de nós Tem de cuidar Dos seus próprios negócios Cada um de nós Tem de cuidar Da sua própria vida Este é mais um mandamento Simples Direto E claro Não há segunda Interpretação Possível Quem mente Para o prejuízo De outra pessoa Sob qualquer forma Pretexto Ou justificativa Descumpre Este mandamento Décimo Mandamento Não cobiçarás A casa do teu próximo Não cobiçarás A mulher do teu próximo Nem o seu servo Nem a sua serva Nem o seu boi Nem o seu jumento Nem coisa alguma Que pertença ao teu próximo Explicação Ao décimo Mandamento Talvez Este mandamento Possa ser resumido Na seguinte frase Não tenha inveja Sem dúvida Este mandamento É um complemento Dos últimos Anteriores Não devemos Olhar Com olhos De cobiça Nada Que os outros Possuem Deus Dá a cada um Segundo o seu trabalho E suas obras Se Deus Não fizesse assim Ou seja Não fosse justo Ele estaria contra as próprias Leis universais Que ele criou Todos estamos submetidos As leis de justiça Se o outro tem É porque ele fez por merecer Ou porque Deus achou necessário Conceder-lhe Deus é justo E dá a cada um Exatamente o que ele merece Ou precisa Nada a mais Nada a menos Uma reafirmação Do já dito Na explicação Do mandamento Anterior Cuidemos Somente Dos nossos Próprios Negócios Cuidemos Somente Da nossa Própria Vida Quem olha E cuida Dos negócios Dos outros Perde um tempo Que não volta Nunca mais E somente Colheremos O fruto Do nosso trabalho Quem perde O seu tempo Agora Nada colherá No futuro Como os Predecessores Este É mais um Mandamento Simples Claro E direto Quem sente Inveja Sob qualquer Forma Ou pretexto Desobedece A este Mandamento Conclusão Grande parte Da humanidade Vive fazendo As suas próprias Regras Não considerando A existência Destas leis Fundamentais Que regem Toda a vida Por descumprir As leis Que regem Toda a existência Cole-se Posteriormente Os frutos Amargos Algumas vezes Até trágicos Pelos atos Errôneos Praticados Ainda Pelo não Cumprimento Estará Se desobedecendo A Deus Vindo-se A sofrer As consequências Pois Deus Informa No segundo Mandamento Que há Punições E quais São elas Se você Descumpriu Algum Mandamento E se Arrepende De coração Peça Perdão A Deus Pois Pois Ele Tem amor Por seus Filhos E misericórdia Ele Perdoará E não Volte A cometer O mesmo Pecado Seguindo com Sua vida De forma De forma Limpa E pura Sempre Sendo Um bom Filho Para Deus E sempre Temente A Deus Ao cumprirmos Estes Dez Mandamentos A paz A saúde E a felicidade Estarão De imediato Estabelecidas Na terra Além disto Realizando Estes Mandamentos Teremos O benefício De Deus Descrito No segundo Mandamento E Adicionalmente A ajuda E a benção De nosso Pai Celestial Em nossas Vidas Com o que Tudo Quanto Fizermos Frutificará Ainda Obedecendo E agradando A Deus Poderemos Receber Os benefícios Celestiais Infinitos Que ainda Sequer Imaginamos Que existam E quais sejam Que Ele Reservou Para nós Seus filhos Desde o início Dos tempos Referência Bibliográfica Os trechos Citados Da Bíblia Sempre Entre aspas Vieram Da obra Bíblia Sagrada Edição Revista E atualizada De João Ferreira De Almeida Elaborada Pela Sociedade Bíblica Do Brasil De Almeida De Almeida De Almeida De Almeida Que ainda Desenvolve Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto